É isso aí rapaziada, você que acompanha o nosso trabalho aqui é a Emerson Braz com mais um banjinho aqui ó, esse aqui é o caixa de 10, beleza? Somente esse aqui exclusivo na minha loja virtual, banjo caixa de 10 que eu vou estar testando aqui, você pode comprar e pagar até 12 vezes no cartão, única peça aqui, a pronta entrega, beleza? E essa musiquinha aqui vai pro grande sargento lá da aeronáutica aí do Rio de Janeiro aí, Walter, grande Walter aí, W.Sol, sargento, valeu sargento aí da aeronáutica aí do Rio de Janeiro, uma abraça a todos vocês aí do quartel, beleza? Eu também servi o quartel aqui em São Paulo, aqui no quarto comando aéreo regional aqui no Cambuci aqui, fui fazer parte da banda do quartel aqui, cantava lá no coral lá do coronel lá, e é isso aí, é um tempo bom, é um tempo bom. Então aqui pra você que quer tocar a música, o show tem que continuar, molezinha, é o S de subida, seria dó maior, subida, sequência de subida e dó, dó, dó com sétimo, fá maior, fá menor, quadrado, vai ser o que? Dó, lá com sétimo, ré menor, sol com sétimo e dó, beleza? Então vai fazer uma vez a subida, uma vez a quadrada aqui ó, começou aqui ó, vai lá. Subiu de novo aí ó, quadrado agora, quadrado ó, o teu choro já não toca, e o bandolim diz que minha voz sufoca, Se eu vou lá subiu de novo, agora subir ó, sumam as folhas mortas, metais e surgirá. Quadrado agora, olha aí ó, quase essa lá, subida de novo, não, vai ficar só nisso aí, subidinha e quadrada, beleza? Aí vem a segunda parte da música né ó, se os filtros não se encontram mais, quadrado ó, tem o solo que ele mostra em quadrado de novo, Se a gente nota Que o maçã voltou pro quadrado de novo Já nos esgota O show perde a razão Olha a subida aí, ó Nós iremos achar o tom O motor de cor e do som E fazer com que fique bom Subida de novo, olha aí Tô metendo a passagem aqui pelo outro Beleza? Então a música inteira fica baseada no quê? No quadrado e na subida Se você tá com dificuldade, aí você tem que fazer o quê? Agora, você tem que comprar as minhas apostilas Beleza? São 15 apostilas no total Pra cavaquinho e banjo Só você entrar lá, comprar, desde iniciante Até o avançado, beleza? Tem as outras apostilas, 14, 15, 16 17 e 18 Que explica as notas harmônicas Explica as notas de preparações Subidas, por exemplo, se você não sabe Se você tá fazendo o dó com sétima O que que vem depois do dó com sétima? O dó com sétima É a preparação de que nota E a subida de que nota Então eu vou tá explicando tudo isso aí Nessas apostilas aí Pra tirar a sua dúvida Com certeza vai te ajudar aí Porque vai ficar mais fácil Pra você tá tirando as músicas de ouvido aí Beleza, rapaziada? Não esqueça de comprar esse bom, gente Bom de bonitão, só legal aí, ó Beleza, galera? Valeu, valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau